Fala galera, beleza? Me chamo Kleber Martins. Hoje eu vou estar falando pra vocês qual que é a maior desvantagem de uma máquina Holter CNC. Por incrível que pareça, a maior desvantagem é a maior vantagem de uma máquina Holter CNC. É isso mesmo, vai ser um pouco complicado de você entender, mas você vai assimilar com facilidade depois dos exemplos que eu vou dar. A maior vantagem de uma máquina Holter CNC é a sua versatilidade. O que é versatilidade? É a possibilidade que você tem de fazer diversos produtos, de você atuar em diversos mercados totalmente diferentes e totalmente únicos. Kleber, dá exemplos. Eu comprei uma máquina Holter CNC pra fazer tábua de corte, só que o mercado de tábua de corte tem muitos concorrentes, eu acho que a concorrência é muito acirrada, a margem de lucro tá muito baixa, eu quero mudar de mercado, eu preciso comprar uma nova máquina? Não. Eu posso fazer parte de comunicação visual, fazer letreiro, fazer jogos educativos, fazer prototipagem, fazer moldes com a mesma máquina. Essa é a grande vantagem de uma máquina Holter CNC. Se você tá num mercado que não tá dando certo, você simplesmente muda de mercado. Claro que sempre lembrando o tempo de validação do produto e do mercado que você tá. Às vezes as pessoas colocam um produto à venda, vamos supor, colocam à venda um pendrive, um pendrive não, vou falar coisa de Holter, um abridor de garrafa. E passou um mês, a pessoa não vendeu nada, falou assim, ó, realmente abridor de garrafa não dá certo, eu vou pra outro nicho. Aí você vai quicando em vários nichos diferentes e você não fica em nicho nenhum. Todo nicho que você entrar, todo segmento que você tiver a ideia de entrar pra fabricar algum produto, você tem que ter em mente que ele tem um tempo de aprendizado que você vai ter que aguentar durante esse período. Então você vai ter que ficar com esse produto anunciado ou mais produtos desse mesmo nicho anunciados por um período até que grande. Geralmente mais de seis meses, entre seis meses e oito meses, eu acho que é um tempo bom pra você conseguir validar se um produto realmente é bom ou não pra ser vendido. Se você tá num preço bom, se o preço tá errado, se o produto tá numa qualidade boa, se tá numa qualidade ruim. Esse é um tempo que leva pra você conseguir mensurar realmente se um produto é viável pra você fabricar ou não. Vou dar o exemplo da minha empresa, eu trabalho no nicho de tábuas de corte, o meu foco principal é tábuas de corte. E eu anunciei no Mercado Livre, se eu não me engano, eu não lembro a data, mas tem um vídeo falando sobre a data. Mas durante seis meses, durante um ano inteiro, eu fiz 34 vendas, 34 vendas em um ano inteiro. Nos primeiros seis meses, eu fiz apenas uma venda. Se eu tivesse desistido nos seis primeiros meses e falasse assim, ó, realmente esse produto não dá certo, não dá negócio, eu não teria feito as outras vendas. Hoje a gente faz milhares de vendas por mês desse mesmo produto, desses mesmos produtos que eu tinha no começo anunciado. Claro que a gente vai criando novos produtos, incrementando um pouco, implementando mais produtos na nossa loja. E com isso a gente vai criando mais credibilidade pra plataforma e para os clientes. Então o volume vai aumentando, mas tudo começou com a primeira venda, tudo começou com os primeiros seis meses, com o primeiro ano. Aí você vê que vai escalando, vai aumentando o faturamento, vai vendendo mais produtos daquele mesmo nicho. Ou você cria produtos de nichos do mesmo nicho, só que produtos semelhantes. Por exemplo, você vende hoje tábua de corte, você vai vender uma coisa que você vai usar na tábua de corte. Um acessório que você vai pendurar a tábua, vai deixar a tábua secando, acessórios complementares, mas sempre do mesmo nicho. Cleber, beleza, essa é a grande vantagem. Como isso pode ser uma desvantagem, como isso pode ser um ponto negativo ou um problema. Quando a gente começa a fabricar algum produto numa máquina rota CNC, a gente se depara com uma ampla visão de negócio. Então a gente fala, caramba, eu vou comprar uma máquina, você fica até em dúvida da área útil que você vai comprar uma máquina. Eu vou comprar uma máquina com área útil de 60x40, que o Cleber indica, ou vou comprar uma máquina maior, porque aí me possibilita fazer mais coisas. O erro já começa aí, tá? Me possibilita começar a fazer mais coisas maiores. Você realmente então não sabe o que você quer fazer. Não adianta a gente comprar uma máquina gigante pensando nas probabilidades de você querer fabricar algum outro produto diferente. Pensa no que você tá na mente pra fazer agora, tá? Se você tá pensando em comprar uma máquina rota CNC, provavelmente, tá? Bem provavelmente, você já tem um produto pelo menos em mente, tá? Eu gostei de fazer... Eu vi um produto que é feito numa rota CNC, então eu preciso comprar uma rota pra fazer aquele produto. Então você já tem um produto em mente. Lembra que eu falei, a melhor máquina sempre é a menor máquina possível, tá? Porque quanto menor a máquina, mais barata ela acaba ficando no final das contas. Então, como isso é um problema? Quando a gente tem muitas alternativas, a gente fica paralisado. A maior parte da nossa vida, tá? Escolher alguma coisa sempre foi sinônimo de perder outras coisas, tá? Quando você tem que escolher entre o A e o B, necessariamente você vai perder um deles porque você vai escolher um. Quando você tem centenas de produtos pra escolher, necessariamente você vai perder muitos daqueles porque você vai escolher apenas um. Escolher um nicho de atuação é basicamente a mesma coisa. Só que a gente tem que trocar essa palavra escolher um nicho pra focar em um nicho, tá? Eu, meu foco da minha empresa são tábuas de corte. Nem por isso eu não vendo outros produtos relacionados a temas aleatórios diferentes. Por exemplo, esse quadrinho que vocês estão vendo aqui que eu mostrei até o vídeo de fabricação. Mas vocês viram, o foco da minha empresa é um. Eu tô fazendo outros produtos complementares, tá? Eu vou testando outros, eu uso isso muito como um teste, tá? Eu tenho um produto principal, eu faço um produtinho ali, só que você entende que a empresa já tá dando certo com esse produto principal. Com o foco da minha dedicação na empresa, já tá dando dinheiro. Então eu vou, aos poucos, tá? Tentando outros nichos, pondo o pezinho devagar em outros nichos pra ver como é que é. Kleber, como é que é o ponto negativo? Isso que eu ainda não entendi. Tem um estudo, tá? Eu não vou lembrar o nome do estudo, se alguém lembrar, coloque nos comentários que eu vou fixar na descrição. Que é o estudo de sorvetes, tá? Tinha duas sorveterias, uma tinha 100 produtos, 100 sabores de sorvete diferentes e a outra tinha acho que 8 sabores diferentes. A pessoa tinha que escolher apenas um sabor. O tempo que você demora pra escolher o sabor numa sorveteria que tem 100 sabores é infinitamente maior do que você vai demorar pra escolher numa sorveteria que tem poucos sabores, tá? Porque a gente se perde no olhar, a gente quer olhar todos, meio que sentir o cheiro de todos pra aí sim tomar uma decisão. E quase 80% das vezes as pessoas que escolhem os sorvetes nas duas sorveterias, uma que tem muitos sabores e uma que tem poucos, escolhem os mesmos sabores, tá? Os mesmos 8 sabores que essa pequena sorveteria focou são os sorvetes que mais vendem nessa sorveteria grande. Então não adianta a gente ter muitas possibilidades. Quando a gente tem muitas possibilidades, a gente acaba travando, tá? A gente acaba ficando com medo de escolher alguma coisa. E esse medo de escolher alguma coisa faz com que a gente fique pulando ali de galho em galho, testando nicho a nicho, faz um produto aqui, um produto ali, um produto ali e a gente realmente não é bom em nada, tá? A gente não consegue dar tempo de 6 meses, 1 ano de testar esses produtos. Porque a gente sempre fica trocando, meu, você comprou uma máquina, escolheu um produto, não tá dando dinheiro, troca pra outro nicho. Escolheu, não tá dando dinheiro, troca pra outro nicho. Só que você nem sabe se o tempo do pessoal, das plataformas reconhecerem você como um vendedor daquele produto, deu certo, ainda fez efeito. Geralmente, não fez efeito ainda. É por isso que as empresas de Rota TNC fecham, tá? Elas não têm um foco. A pessoa vende, isso é específico em quê? Específico em fabricar produtos. Mas qual produtos? Vários. Você não é bom em nada, tá? Você faz tudo, tá? O faz tudo, ele é um cara, o faz tudo, tipo, mais conhecido pelo sentido da palavra, tá? Não faz tudo, sei lá, de um prédio, né? Ele faz tudo, ele faz meio um pouco de hidráulico, um pouco de encanamento, um pouco... Hidráulico e encanamento é quase a mesma coisa. Eletricista, pedreiro, arquiteto, pendurador de coisa. Mas o cara não é bom em nada, ele não é nem um encanador, nem um eletricista, nem um pedreiro, entendeu? E ele, você pode perceber, até mesmo nesse exemplo, esse cara, ele deve ganhar menos do que um eletricista, menos do que um encanador, menos do que um pedreiro, porque o cara não é bom em nada, ele simplesmente faz tudo. Ele não é bom em nada, ele só faz um pouquinho de tudo. E você não pode se colocar nessa posição quando você tem uma empresa de roda CNC, tá? Você tem que ser bom em algo, você tem que ser referência em algo. Kleber, mas eu não estou me encontrando, muda de nicho, tá? Você esperou aquele período, ou você não gostou daquele nicho, eu mudo, não tem problema. Uma máquina que tem essa vantagem de ser versátil, a gente tem que usar ao nosso favor também, né? Porra, não estou gostando, não está dando dinheiro, esperei um ano, eu estou vendendo, mas o lucro é baixo. Muda de nicho que você está, vai para outro nicho completamente diferente, testa outros nichos, tá? O negócio é o seguinte, ficar bom em um nicho e testar outro, porque aí você tem possibilidades de encontrar mais de um nicho que você se dê muito bem. Quando você encontrar dois nichos que você se dê muito bem, galera, eu recomendo que você divida a sua empresa em dois, tá? Não dividir CNPJ, fábrica e tudo mais, dividir só lojas, tá? Por exemplo, a loja que você vende, que você fabrica letreiro de comunicação visual vai chamar Artes do Kleber. A loja que você vende parte decorativa chama Kleber Decor, Kleber Decoração, entendeu? Você divide, porque quando as pessoas olharem para as lojas separadas, ela vai falar assim, nossa, a Kleber Decoração é bom no negócio, mas o Kleber Artes é bom em outro. Então, é claro que eu pus o meu nome nas duas, né? Mas por nomes distintos, né? Então a pessoa nunca vai saber que a empresa é do mesmo grupo, né? A não ser que você fale. O CNPJ não tem problema, pode ser o mesmo, tá? Só que deixa as pessoas te enxergarem como sendo bom em fazer uma coisa, tá? O Kleber é muito bom em fazer tábua de corte. Se você entrar lá no meu mercado livre, no meu site, você vai ver que eu vendo outros produtos. Mas eu não vendo um monte de outros produtos, porque senão o público, o seu cliente, ele mesmo fica em dúvida. Ué, o Kleber faz coisa de churrasco ou faz coisa de decoração? Poxa, não dá para saber, né? Não sei o quê. Ou se você quiser colocar produtos de mais de um nicho, tá? Nichos parecidos, tá? Nichos bem... que se tem uma correlação muito grande. Por exemplo, churrasco e cerveja. São dois nichos que eu atuo, tá? Eles estão sempre muito próximos, tá? Você pode perceber. No churrasco, quase que necessariamente vai ter alguém tomando cerveja, tá? Quase que necessariamente, tá? E quando tem uma roda de amigo tomando cerveja, o Kleber já está pensando num churrasquinho, pensando em alguma coisa para comer. Então, uma coisa meio que submete a outra. E eu estou utilizando um princípio meio básico das vendas, que é você pegar o cliente que já é seu e oferecer um novo produto para ele, tá? Em vez de procurar clientes, você vai procurar produtos para o seu cliente. Fazendo com que ele acabe comprando, o mesmo cliente, acabe comprando mais produtos de você, tá? Não precisa caçar cliente. Caça produtos para o seu cliente, porque você já teve um custo de aquisição daquele cliente, tá? Você gastou com mídia, você gastou com publicidade, você gastou tempo, tá? Para conseguir converter alguém em cliente. Então, utilize aquele cara que já confia no seu produto, que já gosta da sua marca, para vender um produto que vai agregar a um produto que ele já tem, que ele já comprou com você, beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez com alguma dúvida, galera, deixa aqui nos comentários, tá? Crítica, sugestão, não concorda comigo, coloca aí nos comentários. Esse é o espaço que a gente tem para trocar essa ideia, né? Para dialogar, falar das suas experiências, tá? Se você já mudou de nicho muitas vezes, coloca aqui quantas vezes você já mudou de nicho, desde que você começou. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas.